O moro é bom em maréia e desce a morrer de rios Bate na areia e desmaia, porque se sente feliz O moro é bom em maréia e desce a morrer de rios Bate na areia e desmaia, porque se sente feliz Até o mar é cansado, até o mar tem mulher É cansado com areia, bate na areia e desmaia Até o mar é cansado, até o mar tem mulher É cansado com areia, os filhos são os peixões É cansado com areia, porque se sente feliz Viva o morro! 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 Viva o morro!